Música Cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com a incontinência urinária, aquela vontade incontrolável de urinar. E 90% dos casos são registrados em mulheres, mas são poucas as que procuram logo o especialista, o médico urologista. Geralmente são os ginecologistas que atendem e encaminham a paciente para o médico da área. Em situações de gravidez, muitas vezes as gestantes têm infecção urinária, as gestantes têm cálculo renal, a parte de incontinência urinária. Todos esses problemas, esses distúrbios são tratados tanto pelo ginecologista quanto pelo urologista. Então quando a gente consegue fazer uma abordagem multidisciplinar com mais de uma especialidade, a gente consegue um maior êxodo no tratamento e com certeza é melhor para o tratamento do paciente. A uroginecologia é uma especialidade da medicina que une as duas áreas para cuidar de problemas urinários femininos. As técnicas e tratamentos mais modernos foram apresentados em um simpósio de uroginecologia, que reuniu pesquisadores do assunto no Conselho Regional de Medicina em Monsoró. Um dos palestrantes, o médico ginecologista e professor da Universidade Federal do Ceará, defende o uso da cirurgia por videolaparoscopia para tratar pacientes com incontinência urinária. O prolapso genital e incontinência urinária são doenças muito comuns no envelhecimento. Um tipo de tratamento que consiste em um tratamento laparoscópico. Apesar do nome ser muito complexo, na verdade significa a simplificação, a menor invasividade. Um procedimento cirúrgico guiado por vídeo, onde a gente consegue fazer o tratamento do prolapso sem grandes incisões, sem cortes abdominais, através de pequenos orifícios. Mas há outros tratamentos disponíveis, como a falta de controle na urina pode estar associada a problemas neurológicos. Os especialistas também podem usar estímulos elétricos para tratar transtornos urinários. Você implanta um eletrodo de forma percutânea, próximo à região sacral do paciente, e isso gera um estímulo elétrico para tratar distúrbios urinários. Então, pessoas que têm dificuldade para urinar, que perdem urina, que têm dor quando urinam, esse tratamento serve justamente para tratar esse tipo de pessoa. Rogeli Simplicio é doutor em neurocirurgia pela USP, a Universidade de São Paulo. Segundo o médico, o implante dessa prótese, que usa estímulos elétricos, não é a mais barata no mercado, mas é uma das mais eficientes em certos pacientes. Há apenas uma pequena restrição. Ele é indicado acima de 18 anos, porque os estudos todos fizeram, foram feitos em adultos. Mas, no entanto, a doença é muito mais prevalente por volta dos 40 anos. Então, ele acaba sendo útil para a maioria das pessoas que têm um problema. Hoje, a UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, forma profissionais que vão trabalhar na área de ginecologia e obstetrícia. Todo ano, através da residência médica em saúde, quatro residentes entram para o programa. São médicos que vão atender em unidades básicas de saúde em hospitais do município. Nós temos a residência médica, temos duas, medicina de família e comunidade e ginecologia e obstetrícia. E a residência multiprofissional. Dentro da residência médica, nós temos a de ginecologia e obstetrícia, o qual estamos presentes hoje aqui, representando a UERN, nesse simpósio de uroginecologia, que é um encontro multidisciplinar, onde aqui nós vamos ter urologistas, ginecologistas e um neurologista. É a troca de saberes. Então, a importância de nós estarmos aqui presentes é ampliar o nosso conhecimento, é a gente estar dentro de um contexto multidisciplinar, é um contexto intersetorial, para que os nossos residentes tenham uma visão mais ampla da nossa especialidade. O segundo simpósio de uroginecologia foi organizado pelo urologista e professor da Universidade do Estado, Alisson Castro, e pela presidente do Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia de Mossoró, Maria do Rosário. A intenção é que até o final do ano sejam realizados outros eventos de capacitação para médicos mossoroenses. Estamos fazendo alguns simpósios, entendeu, para que todos os médicos se atualizem e vejam o que está acontecendo, o que tem mais moderno que está acontecendo no país, entendeu? Então, mesmo aquelas pessoas que não conseguem ir para congressos, que não conseguem ficar acompanhando as atualizações, então nós estamos trazendo para cá, entendeu, para que todos tenham essa oportunidade.